Vamos falar de uma coisa mais técnica, assim, hoje você fala quando investe, tem muita gente que assiste a gente que ou investe ou tá querendo investir, se não tá investindo, tá deixando dinheiro na poupança, fala aí, não dá, né? Porra, mano. É, porra, mano, fala aí, né? Assiste meu canal, né? Você fala assim, né? Pô, mano, de verdade. Não dá, só se for de um dia pro outro pra aplicar em algum lugar, pra tomar a decisão da melhor, né? Não, por exemplo, a minha conta é poupança, mas é só pra, porque eu tenho que ter uma conta no banco, né? É o dinheiro, mas... E aí você vai colocando, o que você hoje trabalha no teu mix? Porque com uma idade, com pouca idade, você consegue arriscar mais, né? Então, hoje, eu invisto, assim, quando a gente fala de Bolsa de Valores, por exemplo, eu foco em investir mais, assim, em ação, né? Pra quem não entende de ação, né? Quem tá assistindo. A ação, basicamente, é uma parte, uma participação numa empresa. Então, por exemplo, existe o Bradesco, tá? Aí existe a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o que conecta uma empresa ou um comprador a um vendedor. E aí eles vão vender esses títulos, né? Que são as ações, por exemplo. Então, eu sou o Bradesco. Eu vou abrir meu capital, né? Eu vou deixar parte da minha empresa pras pessoas comprarem. E aí, né? Eu posso crescer meu patrimônio e eu também posso ganhar um dinheiro investindo. Então, por exemplo, se eu disponibilizei aquela parte ali, as pessoas vão comprar e vão me dar o dinheiro. E isso eu posso investir cada vez mais na minha empresa. Então, isso são ações, tá? Você compra uma participação de uma empresa. E hoje em dia eu foco mais nisso, porque eu vejo que algumas empresas que eu acho que podem ter futuro, podem crescer e tal. E aí eu foco mais nisso. Tem outros investimentos também que é bacana, tipo ETFs, que são fundos. Ah, ETFs. Só para entender, legal o que você falou. Só que aí você olha as empresas e você fala assim, ah, essas aqui tem potencial de crescimento. Você analisa, por exemplo, os relatórios da empresa ou você vai mais pelo gráfico e... Não, o gráfico é coisa de trader. Ah, tá. Você quer saber, é louco prazo mesmo. Chupa trader. Felipe disse, chupa trader. Cortes, cortes. Não, você vai... Você olha mesmo o resultado nos fechamentos, fala, beleza, meu dinheiro está aí. E nessa hora você fala assim, ah, vou tirar daqui, vou botar para lá. É, eu vejo se a empresa tem futuro, basicamente. Cara, empreender e investir é sempre muito conectado. Eu acho que se você é empreendedor, você consegue investir muito melhor. Então, acho que dois pontos, né? O primeiro, para quem está assistindo a gente, né? E vem você, um super jovem que já investe na Bolsa, obviamente com restrições. É humanamente impossível você conhecer todas as questões, como que investir melhor em FI, como que investir melhor fora do Brasil. Existem uma infinidade de questões que é impossível saber tudo. Inclusive quando eu investi na China. Tem gente que faz isso muito bem, inclusive. Mas existia, eu lembro um tempo atrás, quando eu estava na faculdade, tinha um simulador da UOL, eu acho. Que você podia investir na Bolsa. Era de fake, era de mentira. Mas você investia e tinha lá os melhores do mês, os melhores do ano. Você podia ganhar uma grana. Que louco. Um prêmio, acho que tinha isso. Um prêmio. Quanto tempo uma pessoa que está no zero hoje, que nunca investiu na Bolsa, precisa para falar assim, cara, eu consigo investir o mínimo. Ainda que seja não o dinheiro real, porque você pode investir dinheiro fictício até você se ambientar, até você aprender a mexer com as coisas. Quanto tempo na sua visão, um tempo mínimo assim, ó. Com tantas horas de treinamento, a pessoa já está sabendo discutir numa mesa assim, esses papos. Não, não, para mim não tem isso, eu acho. Porque, tipo, assim, é padrão que uma pessoa vai demorar mais do que a outra, isso é padrão. Eu sei que, por exemplo, o Davi tem muita dificuldade, né? O Davi Braga tem dificuldade para estudar, esse tipo de coisa. Eu, provavelmente, vou aprender em menos tempo que ele, esse tipo de coisa. Ixi, ó, Davi, que isso, mano. Aí, ó, quem é bonita, o Davi vai, ele vem aqui, mano, nós vamos chamar de volta, vamos girar isso no Street Fighter, aqui, ó. Davi versus Felipe, ó, Davi vai, ó, chamou de burro, não, sacanagem. Ele leva mais tempo para aprender. Ó, e daqui a um ano a gente vai trazer o Davi e o Felipe aqui, para ver quem enriqueceu mais, juntos, e eles vão falar quem enriqueceu mais em um ano. Quem enriqueceu mais não, quem enriqueceu mais em porcentagem, né? Porque o Davi tem mais dinheiro que eu, né? Pode ser em porcentagem, é justo. Porcentagem é mais justo. Mas, então, e aí, pô, não acho que tem isso, porque depende, tá ligado? Porque uma pessoa vai aprender em menos tempo que a outra, e eu acho que, assim, quando você se sentir seguro, porque você também não tem que estar 100% perfeito para você começar a investir, empreender ou qualquer coisa. Você tem que errar, isso é bom, porque aí você aprende muita coisa. Da hora. 10 a 0 para o microfone. Não, tá certo. Porque aí você aprende mais, tá ligado? Errar faz muito parte. E também você não pode querer começar perfeito. Eu acho que, provavelmente, você vai errar, erra pouco, então. Erra com pouco, né? Então, não coloca um bando de dinheiro uma vez, uma bolada. Não coloca tudo que você tem. Vai começando aos poucos. Mas, tipo, isso foi até um erro meu, sabe? Com os projetos lá que eu estava na Kid. Muita coisa. Eu estava adiando, 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 porque eu achei que eu ia errar, não estava 100% perfeito. Eu queria fazer 100% perfeito. E, com certeza, isso me custou muito dinheiro, provavelmente. Então, tipo assim, velho... Mas custou de perder ou custou de deixar de ganhar? Custou de deixar de ganhar. Então, tipo, velho, não precisa estar 100% perfeito para você começar, tá ligado? É, a gente aqui no podcast, né? Como assim? A gente foi deixando, deixando, de repente começou. E aí foi, com erros, com acertos, mas enfim... Não teve um dos primeiros, não teve um que foi ileso de erros aqui. É normal. Normal, normal. O Otis, então, errava toda vez, né, Otis? Gravei, microfone desligado. Ah, gravou microfone desligado. Tivamos de portal. É sério mesmo? Cara, nossa primeira live. Primeira live, assim. Com o Igor e Monark. Com o Igor e Monark. A gente sentou, a gente sentou para conversar, assim. Então, vai, dia 1. Puta, que da hora, que top oportunidade. Sentou todo mundo, vai. Alugou terno. Alugou terno para o Igor e para o Monark. Preparação, sentou. Não, depois de meia hora. Depois de meia hora. Aí o operador falou assim, ué? Vocês não habilitaram a live no YouTube? Aí a gente falou, é, habilitar a live no YouTube? Não. Ih, fodeu. 24 horas. Aí a gente teve que gravar, fazer gravado. Não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.